Camila, eu tô aqui no Separe, é um lugar onde todos os nerds estão reunidos e, poxa, é legal ver tanta gente reunida, se puder ter mais, vamos fazer porque é o único lugar onde as nossas piadas vão ser entendidas, onde você trocar barraca por B++, não vai ser uma coisa que qualquer um vai entender. E fazer piadas aqui é muito bom porque quando a gente tá fora daqui ninguém entende a gente. Então, Separe, as suas piadas são entendidas.